Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro das cidades, Bruno Araújo, anunciou agora há pouco as novas contratações do programa Minha Casa Minha Vida e os novos critérios para as construções de moradias, como a inclusão de municípios com menos de 50 mil habitantes e a prioridade a uma maior qualidade de vida aos moradores do programa. O princípio é mais qualidade de vida, transparência para os novos critérios. Em empreendimentos menores, até 500 residências, interferimos também na consolidação das ruas entre os edifícios, cuidando de paisagismos, critérios de paisagismo, de acessibilidade, critérios com proximidade aos equipamentos sociais, às escolas, aos bancos, aos postos de correios, à infraestrutura básica e abrindo o programa para o atendimento aos municípios com menos de 50 mil habitantes que não eram atingidos pelo FAA. Nas metas de 2017, é bom lembrar que as metas fixadas orçamentariamente são 170 mil unidades na faixa 1 do programa, 40 mil unidades na faixa 1,5, havendo predisposição do Ministério das Cidades de elevar em 18 esse mix, também aumentando a participação da faixa 1,5 no programa e 400 mil unidades na faixa 2 e 3 do programa, totalizando mais de 600 mil unidades ao longo desse ano como meta. Uma política econômica capaz de resistir a crises e assegurar o crescimento do país. É assim que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, definiu o momento vivido pelo Brasil. A afirmação foi na posse do novo presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Um benefício da agenda de contato nesse ano foi a criação de um conjunto de regras que permitem que a economia continue funcionando normalmente, mesmo quando ela está sujeita a novas realidades e a perturbação de diversas naturezas. Nós já vemos sinais concretos de que a economia brasileira não só voltou a crescer, e voltou à normalidade, num tempo relativamente rápido. E essa nova política fiscal deu segurança aos assentos econômicos e uma política monetária que estabilizou a inflação. Meirelles afirmou ainda que o Brasil agora é um país de oportunidades e que esse é o momento para acreditar e apostar. Este é o momento de investir, é o momento certo para o Banco de Desenvolvimento de um país. O BNDES está na hora certa, está na hora de apostar no Brasil e financiar o desenvolvimento brasileiro. E aqueles que estiverem presentes neste momento no Brasil, que é o começo de um ciclo de crescimento, estes são aqueles que vão se beneficiar mais. Portanto, senhoras e senhores, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos consumir, vamos insistir que este momento é o momento certo para o Brasil. É o momento onde construímos um país que está, que eu vou enfatizar, cada vez mais estará acima de crises, acima de problemas, capaz de crescer de forma sustentável. E o bom momento que o Brasil passa refletiu no resultado do Produto Interno Bruto. O PIB, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos no país, voltou a crescer. A alta foi de 1% no primeiro trimestre do ano, se comparado com os três últimos meses de 2016, e interrompe oito trimestres de quedas consecutivas. A riqueza que vem do campo, o setor foi o responsável por puxar a recuperação da economia brasileira nos três primeiros meses deste ano, em relação ao último trimestre do ano passado. O crescimento foi de 13,4%, graças a uma safra recorde de grãos. É fácil de explicar. Primeiro que o agronegócio sempre é a parte da economia que mais tem crescido nos últimos anos. E o crescimento de 13, eu acho que 13,4%, ele basicamente é a recuperação daquilo que nós perdemos no ano passado. Ao todo, o crescimento da economia no primeiro trimestre deste ano, em relação aos últimos três meses de 2016, foi de 1%, o que representou uma produção superior a R$ 1,5 trilhão. As exportações cresceram 4,8%. A indústria teve uma ampliação de 0,9%. E o setor de serviços saiu de uma taxa negativa de 0,7% no último trimestre de 2016, para uma taxa neutra nos três primeiros meses deste ano. Com o resultado deste primeiro trimestre, o PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidos pelo país, saiu do vermelho dos últimos dois anos. Em termos técnicos, a recessão do passado já pode ser vista pelo retrovisor. Foi o que defendeu o governo depois do resultado divulgado pelo IBGE. Isso significa que o Brasil, de fato, retornou à rota de crescimento e já criou empregos no mês de abril, quer dizer, já depois, no início do segundo trimestre. Em resumo, o país está forte, o país está crescendo, o que mostra que nós estamos na direção certa. Mostra que nós podemos comemorar o fim da recessão. Ainda não é uma taxa como tivemos no passado, mas já é uma subida da trajetória. Isso significa mais investimentos e mais investimentos significa mais empregos. Em nota, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o PIB desse primeiro trimestre se soma a outros números positivos, que mostram a recuperação econômica. Já nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que o crescimento é uma conquista de todos os brasileiros e representa um renascimento da economia em bases sólidas e sustentáveis, sendo resultado de um ano de trabalho. A produção industrial nacional cresceu 0,6% no mês de abril, na comparação com março deste ano. É a primeira alta desde dezembro do ano passado. De acordo com dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, as principais influências positivas vieram das indústrias de produtos farmacêuticos, veículos automotores e também derivados de petróleo. Mesmo com o crescimento registrado em abril, no acumulado dos primeiros quatro meses deste ano, a produção industrial registra queda de 0,7%. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na nossa próxima edição. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho